Esse Dia Mundial do Doente, que é celebrado dia 11 de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes. E esse ano, o Papa Francisco, ele pede para a gente fazer uma oração especial pelos doentes paliativos. E o que ele coloca, né? Que não é, e usa uma passagem bíblica, que está em Gênesis, né? Que vai dizer assim, que não é interessante, não é bom que o homem esteja só. Então ele coloca que tem que ter uma relação com o doente. Não somente uma visita ao doente, mas uma relação com ele. Porque às vezes o paliativo, o doente paliativo, você acha que ele está, não está te ouvindo, não te compreende, mas ele pode ter perdido a fala, mas ele está ali com uma consciência te ouvindo, sim. E ele comunica através de gestos, um piscar, ou muda a fisionomia dele, mas ele consegue comunicar. Então, o Santo Padre pede que tenha essa relação com o doente. O que a gente colocou nessa semana, até o tema do nosso carnaval, que é a questão da reciclagem, né? Da reciclagem. Aquilo que não serve mais para você, você coloca para reciclar, né? E muitas vezes o doente, os doentes, eles são considerados como aquele que não serve mais para nada. E não é isso. A gente quer mostrar para a sociedade, mostrar para as pessoas que não. Que o doente, ele é um ser humano que está fragilizado, que precisa de um cuidado especial, que precisa sim de uma visita, que precisa sim de uma festa, que precisa sim de uma alegria, que precisa sim ouvir uma música, que precisa sim da parte espiritual, da espiritualidade, de uma missa, de um terço, de participar sim, ele não é um reciclado, né? Ele não é um descartável, não. Ele é um ser humano que está fragilizado, que precisa de um cuidado especial. Porque o baile de carnaval é uma animação, né? É aquilo de sentir a alegria, de presenciar a alegria, de estar ali naquele ambiente alegre, para esquecer um pouquinho da dor, para esquecer um pouquinho da dificuldade que é se locomover, porque a maioria lá, vocês podem ver, eles estão de cadeira de roda ou com andador. Então, esse baile que tem é para interagir com eles mesmos. É para fazer aquilo que o São Padre pede, né? Que a gente faça um relacionamento com o doente. Então, os nossos doentes, mais a nossa equipe, até o pessoal do administrativo participa desse momento, né? Para eles é bem importante. Os cuidados provereiros, temos os cuidados paliativos, os cuidados intermediários e os cuidados de longa duração. São três tipos de cuidados, né? Os cuidados paliativos são aqueles doentes que vêm já, estão mais agudizados, então eles têm um cuidado especial. O cuidado intermediário, né? O cuidado, ele é uma reabilitação melhor. Ele tem um prognóstico de reabilitação melhor. Então, ele vem, o doente chega aqui, para nós fazermos a reabilitação dele. Então, tem a reabilitação de fala, a reabilitação da fisioterapia e as medicações para ele melhorar e para nós darmos alta para esse doente. E tem o doente de longa permanência, que é um doente que também pode ter um prognóstico de reabilitação, mas ele é a longo prazo, não é a curto prazo, como o de média permanência. E tem o doente que também pode ter um prognóstico de reabilitação. E tem o doente que também pode ter um prognóstico de reabilitação.